Eu nasci na Vila Mariana e com 5 anos fui morar em Interlagos, na represa de Guarapiranga, ao lado do Clube de Campo de São Paulo. E onde eu cresci, dos meus 15 aos meus 25 anos, tive um crescimento ali ligado à natureza da região ali da Guarapiranga, velejando, fazendo muitos esportes ligados ali, frequentando a represa, o seu entorno. Então é um local que me formou, mesmo morando numa cidade considerada com pouca natureza, que eu discordo, ela tem ao seu redor um cinturão verde lindo e maravilhoso, era como se eu morasse no campo. Tinha essa relação de viver na cidade, mas de uma certa forma, quando eu comecei a trabalhar na cidade, estudar na cidade, na cidade centro mesmo, eu comecei a ver quanto caipira eu era, quanto de fora eu era, de uma cidade tão cosmopolita. e tinha aquele meu mundinho, que era Interlagos, a escola Rudolf Steiner de São Paulo, que era na Chacraflora, tudo naquela região, muito família, muita natureza e me deparo depois que eu vou trabalhar com essa cidade volumosa, cheia de misturas, né, tão interessante que é. Você abre a janela do seu quarto, se você mora, eu e a gente morava próximo, bem próximo da represa, você vê natureza, você vê um pôr do sol, você vê horizonte, né, em São Paulo é uma cidade de morros e montanhas, mas no Interlagos essa relação era muito intensa de natureza e da represa em si também. Então, esse é um fator que realmente distanciava da cidade e parecia que você estivesse no campo, mesmo estando a 25 km de São Paulo, 24 km do marco zero, né. Mas, tendo essa, por estar muito próximo da Serra do Mar, tendo essa ligação intensa com a natureza, a temperatura mais baixa, a represa ali sempre ao nosso dispor, né, pra gente dar uma remada, velejar, ou mesmo jogar uma bola com a galera. Então, havia também uma relação, eu aprendi a jogar bola no meio de pessoas que, né, a represa ali onde eu cresci, o entorno era muito periférico, muito pobre também. Então, você se relacionava com todo tipo de gente ali também, dentro dessa, da periferia, né, os imigrantes do Nordeste, os baianos, muito, naquela região tinha muitos alemães também, ela sempre foi considerada Interlagos, começou como um balneário, né, de alemães brasileiros que vinham lá construir suas casas pra ter o seu veraneio, o caso de veraneio. Então, tinha essa ligação muito campestre mesmo. E com essa, com esses novos imigrantes, né, ou antigos imigrantes paulistanos que se estabeleceram ali em massa, né. Então, essa relação intensa também com essa galera ali. Mudança de estrutura violenta, né, houve um investimento de infraestrutura. Os canais todos que jogavam água na represa, Guarapiranga, todos eram poluídos. Hoje já há uma melhoria muito grande, por mais que não estejamos numa perfeição de limpar os nossos rios e nem cuidar dos nossos rios, ainda, né, houve uma melhoria. Os parques que existem lá também fizeram também, trouxeram uma melhoria de lazer, de qualidade de vida pras pessoas ali. Isso, com certeza, acho que eu comecei, quando eu cresci em Interlagos, lá na minha casa não tinha nem casa de um lado nem do outro. Hoje você tem casas por todos os lados. Então, o crescimento e a estruturação do local existe, melhorou. é um impacto, porque faz, já faz, pra mim já vai fazer 20, eu morei 26 anos, faz 14 anos que eu saí de lá. Então, 14 anos a, falando de 30, de quase, né, de, eu cheguei com 5, com 26 eu saí, vi 21 anos lá, e com 14 anos após, voltando pra lá, você vê um impacto, uma mudança muito grande. Mas, em termos positivos, pelo menos, na questão de estrutura, mais lazer, mais cuidados necessários pra aquela região, que virou um parque, inclusive. Lá é uma área de proteção, todas as áreas de mananciais já eram, mas agora são realmente mais bem cuidadas, né. Então, tem essa, é, essa mudança, essa diferença. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma